Deixa eu sonar agora a Larissa Dourado, nossa repórter da madrugada chegando com informação precisa. Dois homens foram presos depois de furtar uma televisão de um hospital em Goiânia. E detalhe, hein? Um deles foge numa cadeira de rodas. Larissa, como é que tudo aconteceu? Até porque, primeiro ele aparece nas imagens caminhando tranquilamente e depois senta na cadeira de rodas e vai embora. Bom dia. Bom dia pra você, Marcelo. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. É isso mesmo. Esses dois irmãos que foram presos aqui em Goiânia, na capital, pelo pessoal do 38º Batalhão. E eu vou conversar ao vivo com o tenente Fábio Lopes aqui do Batalhão pra poder trazer mais informações. Porque esse crime, esse furto, aconteceu no dia dos namorados, na madrugada. A gente consegue perceber por volta de 3, 3h30 da manhã, a gente tem as imagens de câmera de segurança que foram repassadas pela polícia que estava atrás desses suspeitos, né? Que invadiram essa clínica. Além de furtar essa televisão, eles também furtaram essa cadeira de rodas e ninguém nessa história era deficiente, viu, Marcelo? Bom dia pro senhor, tenente Fábio Lopes. Conta pra gente. Como é que vocês ficaram sabendo desse furto a essa clínica aqui em Goiânia? Bom dia. Então, a nossa equipe de inteligência aqui, como você já disse mesmo aí, capturou as imagens aí, o vídeo aí lá da clínica e repassou pra todas as equipes. Então, a nossa viatura aí do setor aeroporto, comandada pelo subtenente Garcia, estava em patrulhamento e de posse aí desses vídeos, ali na República do Líbano, visualizou dois indivíduos lá com as mesmas características das pessoas apresentadas no vídeo. E aí, logo em seguida, fez a abordagem e, em entrevista com os mesmos, eles confessaram se os autores do furto aí lá da clínica, localizada lá na P16, setor dos funcionários. Aí, em conversa com os mesmos sobre os objetos furtados, eles falaram que a cadeira de roda teria passado pra uma pessoa que eles mesmos nem conhecem. Eles tinham doado essa cadeira de roda. E a televisão, eles vendeuam, uma televisão que aí no mercado ela gira no torno de R$ 1.200,00 a R$ 1.500,00. Eles venderam essa televisão aí por R$ 40,00. R$ 40,00 pra uma moça por nome de Daiane, lá do setor norte ferroviário. Então, a nossa equipe de posto dessa informação deslocou lá no local pra conferir e constatou aí com a receptadora, por nome de Daiane aí, ela confessou que comprou a TV por R$ 40,00, logo em seguida foi dado voz de prisão a ela pelo clínico de receptação e juntamente com os dois irmãos, os mesmos foram conduzidos pra central de flagrante. Certo. E isso que você estava me falando, parece que tem um deles que é menor de idade. O curioso é o seguinte, eles são dois irmãos, como você disse no início da reportagem, e o mais velho, Alessandro, saiu da cadeia dia 8, ficou mais de ano preso e saiu da cadeia agora dia 8 e já está aí cometendo crime. Por qual crime ele ficou preso? Ele estava preso por furto. Tanto ele, o maior de idade, como o menor, Gabriel, tem N passagens aí pelo crime de furto. São aí reincidentes aí no crime de furto. N passagens mesmo, são criminosos aí que praticam furto e vivem da prática do furto. Muito obrigada. Então, Tenente Fábio Lopes, mais uma vez parabéns pro pessoal do 38º Batalhão, o batalhão aqui que fica na área do centro de Goiânia, né, Marcelo? E a gente vem sempre mostrando o trabalho deles aqui porque é uma das equipes que mais registra ocorrências, né, no combate. Infelizmente, há essas pessoas que vivem, grande maioria, em condição de rua, né, moradores de rua e acabam praticando esses crimes durante a madrugada e a noite aqui no centro e em outras áreas aqui da capital. Valeu, Larissa. Obrigado também, Tenente, toda a equipe da Polícia Militar participando com a gente, pessoal do 38º que está na luta e trabalhando bastante pra combater o crime e toda a nossa polícia do estado de Goiás, né, temos aqui a melhor polícia do Brasil. Forte abraço a todos os policiais.